Vento sopra forte, furacão no ar Piança domina, tudo vai mudar Raios iluminam o céu escurecido Chuvas torrenciais, coração partido Iansan vem reinar, espíritos a guiar Com as mãos de Ubaluayê, ela sabe o que fazer Iansan vem reinar, espíritos a guiar Com as mãos de Ubaluayê, ela sabe o que fazer E a natureza brava, ela tem poder Entre os erros marcha, rumo ao renascer Tufões que ela controla, no peito um tambor Iansan nos consola, em seu grande amor Iansan vem reinar, espíritos a guiar Com as mãos de Ubaluayê, ela sabe o que fazer Iansan vem reinar, espíritos a guiar Com as mãos de Ubaluayê, ela sabe o que fazer Na natureza brava, ela tem poder Entre os erros marcha, rumo ao renascer Tufões que ela controla, no peito um tambor Iansan nos consola, em seu grande amor Iansan vem reinar, espíritos a guiar Com as mãos de Ubaluayê, ela sabe o que fazer Iansan vem reinar, espíritos a guiar Com as mãos de Ubaluayê, ela sabe o que fazer Ela sabe o que fazer Com as mãos de Ubaluayê, ela sabe o que fazer